Em primeiro lugar, agradecer a vocês, porque vocês estão dando um exemplo para todos os brasileiros. Trago aqui o meu abraço, a minha solidariedade a cada um, cada uma que deixou a sua casa, que deixou o seu Estado, para ser a voz da classe trabalhadora, do campo e da cidade, para ser a voz dos mais pobres, para ser a voz dos explorados. Vocês aqui nesse acampamento são o povo brasileiro. Por isso quero em primeiro lugar agradecer a todos vocês. Dizer que é muito importante para nós todos a presença de vocês aqui. Nós viemos aqui para fazer essa visita ao presidente Lula. Eu fui juiz federal por 12 anos e nunca tinha visto um processo judicial tão absurdo quando esse processo que indevidamente conduziu a prisão do presidente Lula. Nós sabemos que a justiça federal foi criada na ditadura militar em 1966. Mas ao longo do tempo a justiça federal construiu uma tradição democrática. Infelizmente hoje essa tradição democrática, libertária, que respeita a Constituição e os direitos fundamentais, está sendo descumprida. E hoje nós tivemos mais uma prova. Qual a razão objetiva? Qual a razão legal? Qual a razão de bom senso para impedir nove governadores de Estado e três senadores da República de visitarem um ex-presidente da República, sendo que a lei garante esse direito? Qual a razão para a juíza negar esse pedido? A não ser o exercício da força bruta contra os mais pobres. É o direito, é o interesse de dizer a todos vocês que não vale a pena lutar. A mensagem que querem dizer para vocês é a seguinte. Olha, nós não respeitamos governador nem senador. Como é que vocês vão respeitar, como é que nós vamos respeitar na cabeça deles o cidadão comum? Eles querem desanimar vocês. Querem dizer que o povo brasileiro não vale nada. Mas nós sabemos que o povo brasileiro, o Brasil vale a pena. Que Lula vale a pena. Que Lula vale a luta. Que Lula representa todos os sonhos que nós temos de um Brasil justo. E por isso nós estamos aqui juntos. Por isso, companheiros e companheiras, quero transmitir a minha solidariedade. E dizer que a nossa carta está entregue ao presidente Lula. E nós voltaremos. Nós estamos aqui por intermédio de vocês. E como bem disse o presidente Lula, ele está preso. Mas nós aqui somos a voz de Lula. Somos o sentimento, os braços, as pernas. E a luta que ele representou a vida toda. E essa luta, meus amigos, minhas amigas, não tenho dúvida, será vitoriosa. A luta dos mais pobres por justiça social será vitoriosa. Lula é o livro! Viva o Brasil! Obrigada, companheiro Flávio. E agora para o sul do país, o prefeito e governador do nosso estado do Paraná e nosso senador de luta aqui do estado do Paraná, senador Roberto Requião. Os juízes, a juíza de instrução e o juiz Sérgio Moro disseram que não nos concederiam o privilégio de uma visita ao Lula. Não é privilégio. Está previsto no código de instrução. O presidente Lula teria, como todo preso, o direito de receber advogados, parentes e amigos. E aqui estavam, amigos, nove governadores, três senadores. Não é o Lula que está preso. Eles querem prender a esperança de mudança do povo brasileiro. Não é o Lula que está preso. Porque se o Lula não tivesse expressão eleitoral, não fosse virtuamente numa eleição limpa ou próximo do presidente da república, ninguém estaria se incomodando com isso. A prisão do Lula é um biombo para esconder a entrega do petróleo, do sistema elétrico, dos direitos dos trabalhadores, da aposentadoria, da Embraer, da Eletrobras. É o fim do estado social no Brasil. Mais do que ninguém tem se manifestado contra isso tudo, o Papa Francisco, dizendo que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, não é nem outro Deus, nem é o diabo. Mamon é uma palavra que, hebraico, significa pura e simplesmente dinheiro. É o domínio do dinheiro, da exploração do capital contra o trabalho. É isso que nós estamos vendo. Aqui, numa cela da Polícia Federal, pretendem encarcerar a esperança do povo. Mas a esperança, como a luz, não podem ser encerradas, em cela ou contidas de forma alguma. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal julga o princípio constitucional cláusula pétrea da presunção de inocência. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo, com o fim do Supremo, acaba também o Congresso Nacional, que promulgou a Constituição, que garante que ninguém pode ser preso, a não ser com condenação final transitada em julgado, ou seja, condenação sobre a qual não caibam recursos alguns. Não é isso que está acontecendo. Eu sou cético a respeito da posição do Supremo Tribunal, mas não sou cínico. Os tribunais superiores na história do mundo são os tribunais que têm se oposto ao fascismo, na Alemanha, na Itália, ao fascismo quando ele se instala em diversos países do mundo. Eu sou cético. Se eu fosse cínico, não acreditava mais em nada. Não veria mais solução no espaço democrático. Mas os céticos não acreditam com a esperança de voltar a acreditar. E eu quero acreditar que amanhã o princípio da presunção de inocência previsto na nossa Constituição será reconhecido pelo Supremo Tribunal. E Lula sairá dessa prisão. E os seus recursos serão julgados. E ele poderá ser o candidato da soberania e do Estado Social do Brasil. Cumprimento os companheiros aqui do MST e dos movimentos sociais. Pela resistência que realizam, pela posição firme que estão tomando. Mas nós estamos também na resistência, estamos com vocês, e não vamos de forma alguma nos convencermos e ficarmos passivos diante do fim do Estado Social Brasileiro. Primeiro, o Lula. Antes, a Dilma. Depois, a Igreja. A Igreja está sendo atacada, a CNBB difamada. Os pastores progressistas sofrem a mesma oposição das forças da direita, dos detentores do grande capital. Minha gente, resistência é a palavra de ordem desse acampamento e a nossa também. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Obrigado. Passaram agora os nossos governadores. Uma fala do presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Rapidinho aqui, companheiro Wagner Freitas. Por falar, presidente da CUT, mas com prazer de falar com o Boné do MST. Demonstrar nossa unidade. Gente, parabéns pelos senadores. Parabéns para a presidenta Glaze. Parabéns para o Márcio, vice-presidente do PT. Foi uma excelente iniciativa. Mas também nós queremos consagrar aqui a ideia que nós do movimento social também queremos ser amigos do presidente Lula e também queremos ser recebidos por ele. Da mesma forma que todos os governadores e senadores corretamente, a tentativa é muito válida. Nós temos que fazer a mesma coisa e sermos também, conversar com o presidente Lula, prestar solidariedade e ser orientado no que fazer essa política da construção da resistência aqui. E quero dizer claramente para a imprensa que está ouvindo a gente aqui, não ousem fazer nada com o Lula aí dentro. O Lula está preso em condições não as melhores. Está numa solitária. Conseguiu ver o jogo do Corinthians? Conseguiu. Mas está numa solitária. Sozinho. Sem proteção. Ele com seus algózes. E é necessário que a gente tenha a certeza que nada acontecerá com o presidente. Ele vai ter o tratamento que merece. E nós temos dúvida em relação a isso. Porque a partir do momento que rasga a Constituição, não deixe os governadores e os senadores entrar. Faz o que bem entende. Coloca o Lula como preso político. O mundo inteiro tem que tomar conta da segurança do presidente Lula. E esse acampamento é pela resistência, mas também pela segurança do presidente Lula. Obrigada, companheiro Wagner. Tem mais duas palinhas, a gente termina o ato aqui. Companheiro Márcio Macedo está aqui no acampamento. Nós companheiros de luta do PT Nacional, da caravana ao Lula. Seja bem-vindo ao Paraná de novo e está aqui nos ajudando. Obrigado, companheiras e companheiros. O que está acontecendo no nosso país desde a última quinta-feira, quando foi decretada a prisão injusta e ilegal do presidente Lula, é um atentado à democracia, é rasgar a Constituição da República Federativa do Brasil. Ali onde está, naquela cena, na Polícia Federal, quem está encarcerado ali, são os melhores momentos da história política do nosso Brasil. Ali está encarcerado os sonhos da gente brasileira em carne e osso, de um país justo, de um país livre, de um país soberano e de um país responsável para com os seus filhos. O que nós temos que fazer, meus companheiros, é resistir. É isso que vocês estão fazendo aqui, que nós estamos fazendo no país inteiro. É dizer que nós queremos que devolva a liberdade do presidente Lula, porque ele não cometeu nenhum crime, ele está encarcerado ali, porque os seus algózes têm medo de enfrentá-lo nas urnas em 2018. O que está acontecendo nesse momento é o país, o Brasil, passando por um mico internacional, onde aqueles que têm medo da democracia estão querendo tirar o direito do povo brasileiro de concorrer à eleição de 2018. Então, eu quero dizer para eles que enquanto Lula não sair dessa cadeia, nós não sairemos da rua. Nós vamos fazer a resistência democrática, a resistência daqueles que sonham com o Brasil melhor. Eu quero dizer a esses operadores da justiça que têm o dever constitucional de garantir a lei e que estão usurpando a lei e os direitos individuais de cidadão. Devolva o nosso Brasil de volta para o Lula livre, que é o desejo da população brasileira. Lula livre, companheiros! A luta até a liberdade de Lula! Lula livre! Obrigado, companheiro Márcio Macedo. De pronto, a última fala aqui. Nosso companheiro intelectual, nosso escritor de luta, militante, que acompanhou a caravana aqui no Sul. Companheiro, as quatro caravanas ele acompanhou, aqui no Sul eu acompanhei também. Parceiro de todas as horas, companheiros, companheiro Emissade. Companheiros, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque não tem quem controle. Aqueles que deviam garantir a democracia ou o Estado de Direito estão querendo tirar do povo o direito de escolher quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Só digo duas coisas para você. Primeiro, eles não vão libertar o Lula. Nós vamos libertar o Lula. Segundo, o Lula escuta o que a gente grita aqui. Estou terminando pedindo para todo mundo gritar eu sou o Lula. Eu sou o Lula. Eu sou o Lula. aqui do PT Estadual, companheiro Rosinha, presidente, e também o companheiro Ângelo Vanhoni, que acompanhou os governadores aqui. Agora vamos passar para os informes, companheira Ana Terra, os informes da cultura e aqui da operativa. e aqui do PT Estadual,